Não tem pressão, nem verso forte, venha muito forte, forte pra tocar em sua nota Se falo muito me odeio, se fico que essa é a tortura Gasto todo o meu dinheiro, ando sempre dura E caso eu me aborreço, na rua eu me deprimo É muito fácil de mais beber, difícil é fazer acontecer Não tem pressão, nem lixo e brilho, é tudo retracal, é tudo sem brilho Não tem pressão, nem verso forte, venha muito forte, venha muito forte, forte pra tocar em sua nota Se falo muito me odeio, se fico que essa é a tortura Gasto todo o meu dinheiro, ando sempre dura Em casa eu me deprimo, na rua eu me aborreço É muito fácil fumar e beber, difícil é fazer acontecer Não tem pressão, nem lixo e brilho, é tudo retracal, tudo sem brilho Não tem pressão, nem verso forte, venha muito forte, venha muito forte pra tocar em sua nota Não tem pressão, nem lixo e brilho, é tudo retracal, é tudo sem brilho Não tem pressão, nem verso forte, venha muito forte, venha muito forte pra tocar em sua nota Não tem pressão, nem lixo e brilho, é tudo retracal, é tudo sem brilho Não tem pressão, nem verso forte, venha muito forte, venha muito forte e venha muito forte pra tocar em sua nota